Nossa, olha, a quantidade de tem hora, assim, o Bob, sabe qual é o melhor? Será que eu vou fazer essa piada? Faz, vai, vamos lá. Quarto. A pessoa fala assim, qual é o melhor método anticoncepcional que tem? Aí o outro responde, suco de laranja. Entendeu, não? Resolve, né? É, é só tomar suco de laranja em vez de... Em vez de, é, sim. Menor risco. É menor, ó, zero. Suco de laranja, pode ser de cajupa, ó. Nunca aconteceu. Jogar dominó também pode ser, meta anticoncepcional. Túmbula, lembra de túmbula? Tá lá, joga túmbula. Então, tem hora que ministro do Supremo deveria tomar, do TSE, deveria tomar suco de laranja, jogar túmbula. Um monte de coisa. Menos falar. E aqui não tem perreps. Já critiquei no meu comentário hoje de manhã, aqui na Band News FM. E faloei novamente. Vai. Tá fazendo bastante barulho, Reinaldo. Uma entrevista concedida pelo ministro Edson Fachin ao jornal O Estado de São Paulo. Fachin que assume o comando do TSE no próximo dia 22. O ministro afirmou que a justiça eleitoral já pode estar sob um ataque hacker. A frase foi essa aqui, ó. A preocupação com o ciberespaço se avolumou imensamente nos últimos meses. E eu posso dizer a vocês que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers. Não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle. Porque para garantir a liberdade, é preciso controlar quem atenta contra a liberdade. Meu silêncio eloquente. Que chance o senhor perdeu de tomar suco de laranja, não? Ou outro suco qualquer. De jogar dominó na praça. De simplesmente ficar de boca fechada. É inaceitável essa afirmação. Eu sei que ele está dizendo que nós vamos ser muito severos, temos de fazer de tudo, etc. E coisa e tal. Agora, como é que é um presidente do TSE, ele vai assumir dia 22, dizer que nós já podemos estar sob ataque? Mas então o senhor está colocando em... O senhor está colocando o sistema sob suspeição? O senhor enlouqueceu? O senhor não tem nada a respeito? Até porque se tivesse, teria que ter mobilizado a Polícia Federal. Não sei se tentou ser sutil quando lembrou da Rússia. Sim, a Rússia, por exemplo, interferiu nas eleições. Lembramos ontem aqui. Interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Nós sabemos disso. Houve a tentativa. Isso foi investigado. Se teve ou não parceria com o Donald Trump. abriga esse tipo de coisa. Agora, qual é a evidência que o senhor está? O senhor não tem nada. Não tem nada. Como já podemos estar sob ataque? O que significaria? Cadê a parte que diz? Já podemos estar sob ataque, mas não há a menor chance de acontecer. O senhor não pode dar uma entrevista como essa. Depois falou sobre o Telegram, que é inaceitável ter um sistema. Sim, eu também acho inaceitável. Que o Telegram possa atuar aqui. Mas isso é uma coisa que ou vem do Congresso, ou vem da própria Justiça, se provocada. Para tanto. Isso, aliás, já está falado. Agora, essa afirmação que o senhor fez, e depois, o ministro, aí vem assim. Aí, depois de falar isso, eu disse, por quê, Rolbeni? Para garantir a liberdade, é preciso controlar quem atenta contra a liberdade. Para garantir a liberdade de expressão, é fundamental que se garanta a expressão da liberdade. Eu já fiz trocadilhos melhores. Mas, de qualquer modo, de qualquer modo, por exemplo, o meu, quem não distingue crime de liberdade de expressão, não distingue liberdade de expressão de crime. Sim, sem dúvida. Agora, esse certo tom jacobinista, nessa afirmação, alarmista, não serve para nada. Doutor, é um destempero verbal que vem sobre o nada. Apenas para marcar a posição. Seria o caso de botar a bola no chão e ser mais prudente. Até porque já se fizeram coisas erradas. vocês sabem que eu critiquei aqui militares na comissão de transparência eleitoral, certo? Lembra-se disso, meninos? que até usei a fábula do lobo e do cordeiro. O lobo não precisa de motivo, o lobo precisa de pretexto. Fica até parecendo que se o cordeiro for bom na argumentação, ele convence o lobo. O cordeiro foi tão bom na argumentação que o lobo virou vegetariano, o Bob Furui. O lobo fala, ah não, agora vou ser vegetariano, só vou comer escargot, ou então, além de ser vegetariano, vou comer escargot, que é bom. E a gente não se afeiçoa com aquele bicho, com aquele caracol. O Bob, por exemplo, não se afeiçoa. Nem um pouco. Então, assim, só escargot e vegetais. Não, continua lobo, vai continuar a comer cordeiro, se der sopa. Assim como era contra a ida do Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, para a diretoria-geral do TSE. Porque eu disse, passa a impressão de que só a militar pode cuidar disso. Só que aí, o que já era ruim, agora ficou pior. Por que você não pode ser criticado por não ter chapéu, como o Bob Furui, e ser criticado por ter chapéu, como o Reinaldo Azevedo? Se você é criticado por não ter chapéu e por ter chapéu, o erro está no critério. Porque aí nós ficamos na seguinte situação. Fernando Azevedo e Silva, no TSE, não era uma boa ideia. Agora que ele decidiu não ir, continua a não ser uma boa ideia. Por quê? Porque havia um erro de escolha. Do que é que eu estou falando? O general Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, do governo Bolsonaro, desistiu de ser o novo diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Ele havia aceitado o convite do novo presidente da corte, Edson Fachin, que vai assumir no dia 22. Mas o Fernando Azevedo e Silva voltou atrás. Segundo informa o próprio TSE, o general desistiu por questões pessoais de saúde e também familiares. Um novo nome deve ser anunciado até sexta-feira. Eu trabalhei num colégio que a gente tinha uma expressão que eu nem sei de onde veio. A gente usava a expressão lá, Paulo Roberto de Francisco, colégio singular lá em Santo André, quando eu era criança dava aula. Beijo para Paulo Roberto de Francisco e para Paolo Cristiano Gambotti. Meus patrões, na época. Eu era bom, bom funcionário, eles gostam de mim. Mas a gente tinha a expressão Storfs. Quando eu queria falar uma coisa muito complicada, que não fazia sentido, dizia assim, o que é Storfs? Não é nada. O que ele falou? Storfs? Nada. É nada. Essa coisa, ah, eu estou com problema pessoal, problema familiar, Storfs. Evidente que eu não acreditei em uma vírgula disso. Evidente que eu acho que há uma pressão aí militar para ele não assumir. O general Elber Portela, que seria o nosso especialista militar em ataques cibernéticos, só confirma para mim se o nome é realmente Elber Portela. Elber Portela. Ele pertence àquela comissão de transparência. Ele não foi no dia... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, ainda não. Ele não foi no dia que se fez o teste de segurança. Mandou um monte de questões para o Bolsonaro, para o TSE. O Bolsonaro transformou essas questões em, o que ele disse, em suspeitas de insegurança na urna. Perguntas não respondidas. Hoje o TSE respondeu. Não é? Agora, quando você leva os militares para esse papel, você atribui a eles a função de dizer se aquilo presta ou não presta. General Eber Garcia Portela. E, tio rei, velhinho bom de memória. Muito bem. E se os militares falaram que não presta, por bem? E aí? Ah, mas o Reinaldo é um dos dez que diz que presta. Bom, mas o Reinaldo tem caneta, coitado. Teclado. E o outro tem tanque. Ai, rei, você acha que pode haver golpe militar no Brasil? Não, não acho. Mas quem disse que a única coisa ruim que pode nos acontecer é golpe? Bagunça também é ruim e não é golpe. Né? É bom ter juízo e, ministro Fachin, serenidade. Dê uma entrevista corrigindo essa bobagem que o senhor disse, vai? Né? Maravilha. Maravilha.